Puff ou próprio? Aí, às vezes, eu escuto as pessoas falarem pra mim Ah, próprio é mais fácil. A questão é Normalmente, quem acha próprio mais fácil É porque não deu a chance pro povo Não teve paciência ainda pra ele Pra treinar, né? Porque quando você fala que o próprio é mais fácil É como pensar que é mais fácil pegar o bebê E colocar dentro de alguma coisa, né? Quando eu não tô posicionando Porque normalmente as pessoas que acham o próprio mais fácil Não tem posicionamento no próprio Só tem o bebê enroladinho dentro de alguma coisa Daí realmente é mais fácil Só que você quer ir pelo caminho mais fácil Ou pelo caminho que vai te tornar o fotógrafo mais desejado O fácil por fácil Nunca levou ninguém em lugar nenhum Se fosse fácil, todo mundo faria Não é verdade? Eu não tô aqui pra dizer que é fácil, mas é simples Sabe quanto tempo eu levei pra dominar O uso da gamela posicionadora? Antes, inclusive, de começar a disseminar No Brasil No nosso mercado brasileiro O uso da gamela posicionadora Eu levei tempo Eu vim com uma gamela posicionadora dos Estados Unidos Quando eu fiz o curso lá Em setembro de 2013 Eu não cheguei já ensinando como eu uso Ou já falando Eu fiquei brigando com ela por um tempo até dominar Eu conseguia usar, mas parecia que não tava usando Eu não tinha domínio E aí depois eu comecei a ensinar posicionamento Usando a gamela posicionadora Porque isso trouxe mais agilidade pro meu trabalho E me ajudou a reduzir tempo Então o que eu quero dizer é que eu precisei ter paciência A gente quer tudo pra ontem Música 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 Música